Bom dia de novo para os que estavam aqui. Graça e paz, amém? Vocês respondem meio sonolentos, eu fico na dúvida se vocês estão acordados mesmo. Graça e paz, amém? Amém, isso, tudo bem. Queridos, nossa sala tem como tema, e vocês que já estão vindo mais tempo sabem, né? Chamados para criar. É um livro que a gente segue, e também a gente vai enxertando algumas aulas novas, além das lições do livro, que a gente foi discernindo ser prudente e falar também sobre. Então, chamados para criar. E nessa manhã, eu queria fazer uma conexão com vocês e tentar convencê-los, pela graça de Deus, sobre a relação estreita e visceral, sobre cristianismo e criatividade. Cristianismo e criatividade. Totalmente ligado. Totalmente ligado. E eu vou tentar explicar por quê. Faço aqui as honras ao pastor, né? Que tem aí sido bastante usado na minha vida e que, infelizmente, nos deixou. Tim Keller. Aprendi o que eu vou dividir com vocês aqui com ele, né? E estudando e ouvindo esse homem, sabendo da morte dele, foram dias aí mais agridoce, né? Feliz por saber onde ele está e triste por tê-lo perdido na produção de conteúdo. Eu creio que ele, como poucos, está sabendo ler o nosso tempo de uma forma melhor e mais contemporânea. Então, queridos, cristianismo e criatividade. Isso tem a ver? Isso realmente está ligado, né? Como que a gente consegue comprovar isso? E eu quero tentar comprovar para vocês a relação entre cristianismo e criatividade com três doutrinas. Três doutrinas. A doutrina da criação, a doutrina das escrituras e a doutrina da salvação pela graça. O que que isso tem a ver com criatividade? A doutrina da criação, a doutrina das escrituras, a Bíblia sagrada, e a doutrina da salvação pela graça, né? Não pelos méritos. Então, a gente indo direto para a nossa aula, a gente faz uma oração e a gente começa por essa doutrina da criação e a conexão dela com essa questão da criatividade. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos te louvar, agradecer pelo privilégio de sermos igreja aqui, nesse bairro, essa igreja, com essa história. E a gente quer te agradecer e louvar também por esses irmãos que estão aqui. Pai, a gente juntos, a gente se junta nessa oração, a minha audível, a dos meus irmãos, eu quero convidá-los aí para que, de forma silenciosa, a gente esteja aqui não só agradecendo ao Senhor pelo privilégio de ouvir uma porção de conhecimento vindo do Senhor, que tem a ver com o Senhor, nesse dia, nesse domingo especificamente, e a alegria de sermos nós aqui. A gente poderia não estar aqui, mas o Senhor nos trouxe aqui e a gente quer crer que a palavra, então, é para a gente que veio, é para nós que estamos aqui, para a gente poder ouvir alguma coisa relevante e transformadora, para a nossa vida pessoal, a partir dessa aula, a partir desse encontro aqui, nessa manhã, Deus. E não mais um ensinamento, sem uso, que é um conhecimento, então, vazio, inoperante, Deus. Essa é a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Primeira doutrina, então, a gente tentando fazer essa relação entre cristianismo e criatividade, é a doutrina da criação. Da criação. Há muitos mitos, em outras culturas, outros povos, de como que eles creem que tudo começou. Tem gente, é inteligente, que crê que as coisas sempre existiram. Logo, não tem um começo, não teve uma fagulha primeira, não teve um início, não teve uma faísca. Tudo sempre existiu. Essa vida, inclusive, era cíclica. Pode ver que acontecem algumas coisas, e ora outras, e tal. Então, a vida é isso aí. Ela sempre existiu, não tem um negócio de começo, não tem começo. Então, a vida simplesmente é. Veja que, se eu creio que a vida simplesmente é, e não teve um começo, se você for sincero com o que você crê, algumas coisas podem perder sentido na vida. Porque, se essas coisas simplesmente são, e elas estão aí, não tem um começo, não tem um propósito, porque, normalmente, as coisas criadas, elas têm uma vocação. Alguém criou para alguma coisa. Mas, se essas coisas simplesmente são, tem gente que crê nisso. Então, me parece que não oxigena criatividade. Porque a gente cria as coisas para resolver um problema, por alguma necessidade. Se as coisas simplesmente são, você pode fazer por uma acomodação, alguma coisa. É uma opção. Então, esse mito da criação, tem gente que crê que é tudo autoexistente. É isso aí. Tem mitos de criação que, por exemplo, diz que tudo começou numa batalha entre deuses e gigantes. E que, na luta entre deuses e gigantes, os gigantes conseguiram vencer e, dos destroços dos deuses, talvez de uma costela de um deus, do fêmur de um deus, dos dentes de outro deus, eles começaram a criação. Você dá vontade de sorrir, eu sei, mas é um respeito cultural com gente que crê verdadeiramente assim. Que as histórias veem assim. Eu, por exemplo, ouvi esses dias novamente, pedi para dois missionários me lembrar a história da origem dos povos que eles trabalharam, que foi o Ronaldo Lidório com os africanos com combas e o Marcelo Carvalho com os rúpeda na Amazônia. Então, os rúpeda na Amazônia creem que uma cobra enorme, no passado, meio que uma cobra canoa, em que os povos estavam dentro dela, ela serpenteava e navegava pelo alto rio negro, então, ela parava em algumas paradas onde eles desciam dessa cobra, uma cobra canoa, onde eles habitavam lá dentro, no princípio, e à medida que eles desciam, tinham cabanas ou orcas que eles aprendiam coisas da vida. Normalmente, e fizeram trinta e tantas paradas, segundo a história do povo rúpeda, esses indígenas, trinta e nove paradas, e essas trinta e nove paradas, se você for ver, são exatamente as mandingas, os benzimentos, e as coisas que eles usam, que aprenderam nessas paradas, e os antigos passam para os mais novos, de como macerar uma erva e passa em tal lugar para tal espírito, e eles vivem assim, nas descidas dessa cobra pelo rio, alguns povos, e eles têm as divisões, o povo tucano, o povo baré, outros povos, os últimos a descerem, que não pegaram a beira do rio, próximo dos peixes e das culturas com água, que pegaram o centro das florestas, foram os rúpida, o que explica a casta entre eles. Então, eles creem que eles são menos, são desprezados, porque eles foram o último a descer da cobra, eles creem nisso, eles creem desse jeito. É um mito criativo, os concombas creem com algo muito parecido, não vou cansá-los aqui com a história dos concombas, mas tem muita conexão com a nossa história bíblica de Gênesis, o que ajudou muito ali, inclusive, na pregação do Evangelho para o Ronaldo, ele trouxe a notícia aonde a história deles tinha parado, falando rapidamente, o céu era baixo, o céu era feito de carne, eles podiam cortar carne todo dia que iam comer, mas não podiam cortar mais do que fosse comer naquele dia. Um dia, alguém preocupado que Deus não ia deixar o céu baixo daquele jeito, um céu feito de carne gostosa, saborosa, ele cortou carne para aquele dia e para depois. Estão vendo as conexões? Era um homem e uma mulher também. Então, quando ele corta carne e guarda, Deus ficou chateado e suspendeu o céu. E aí ficou longe e eles não têm mais acesso a Deus. O Ronaldo, estou fazendo história longa e curta, o Ronaldo ficou nove anos lá, ele faz a conexão, Deus desceu para poder fazer vocês amigos do céu de novo. Então, o Kadjar, um Bor, que era o deus deles lá. Então, o mito criativo. Foi assim que começou. Vejam que todos esses mitos, esses mitos criativos, eles têm uma história de angústia. Não é uma história bela de criação. É sempre alguma coisa angustiante. Se você vem para o que mais próximo de mim, de vocês, no secularismo, é a teoria do Big Bang. Então, como que tudo começou? Segundo a teoria do Big Bang, foi uma grande explosão e de uma grande explosão por evolução e a vitória do mais forte, no evolucionismo, chega até onde estamos. Então, uma explosão ou algo por acaso, das amebas aos macacos, dos macacos a eu e você, e é como a vida é hoje. Então, evolucionismo, a teoria do Big Bang, supostamente. Então, nessa teoria, que é mais próxima da gente, não é tão cultural, a gente também, se for sincero, eu te pergunto, o que nisso sustenta todo o brilhantismo e a criatividade das coisas que nos cercam? O que sustenta essa criatividade? Se foi feita por acaso. Se, então, emoções, sentimentos, ódio, raiva, amor, compaixão, se essas coisas são coisas químicas do cérebro humano. Isso não foi intencional, não foi criado. Então, não há propósito na vida. Você vive e sobrevive o mais forte no evolucionismo, porque ele consegue preservar a raça. Então, Hitler estava certo. A raça dele era supostamente mais forte e por ela eu mato e morro e eu vou ficar. E quem não for ariano vai morrer. Então, não dá para ficar chateado com isso. Mas de onde vem essa ética nossa, então? Essa ética que dentro do meu coração você não quer crer que está errado alguém para sobreviver matar o outro. Mas é a selva, é a lei do mais forte. É assim. Então, se você, pensando na estratégia de criação, nas teorias ou nos mitos criativos de como que tudo começou, você crê verdadeiramente numa dessas teorias, me parece que elas não oxigenam e não dão sentido a uma mente inovadora e criativa. Em contrapartida, se a gente se debruça na nossa história da criação, que é verdade, não é mito, é a única verdade, é a única forma lógica de que tudo foi criado, e vocês sabem como é que é a nossa criação? Deus, um deus trino, e a gente já conversou sobre isso também aqui em outros momentos, somente um deus trino pode derramar amor na sua criação. O amor pressupõe duas pessoas no mínimo. O amor é relacional. A prova do amor é a ação, é o trazer o copo d'água, é o dar as forças, é o pedir perdão, é o querer fazer pelo outro. Então o amor pressupõe duas pessoas. Se não tem duas pessoas, não existe amor. Então como que alguma coisa que criou que não tinha amor, da coisa criada surge amor? Não tem lógica. Então a teoria de um deus trino é a única que aparentemente se acomoda de que para criar e ter amor no planeta tem que ter tido aonde surgiu. Então começamos por aí. Esse deus trino, segundo Gênesis, diz que ele, pelo conselho da sua própria vontade, da onde que vem então imaginação, toda a criatividade começa com imaginação, é de dentro do cucuruto de alguém, então da cabeça de um deus trino encharcado de amor, de poder, de muita sabedoria, de criatividade, pelo conselho da própria vontade. Então não foi angústia, não foi uma briga com outros deuses, não foi uma luta por subsistência, não foi o acaso que perde propósito de vida, mas foi intencional, pelo conselho da sua própria vontade, imaginação, em ação. Ele cria. Ele decide criar. E ele cria para alguma coisa. tudo que ele faz tem uma finalidade. O sol para coordenar dia e noite, a lua marca aqui, isso para isso, isso para o montimento disso, e ele vai fazendo num balé da criação tudo que foi feito antes de ser feito com finalidade pré-existente. Vai fazer e vai fazer para o que eu estou falando. Então esse deus trino criativo cria, ele é da natureza dele criar, ele cria todas as coisas para alguma coisa. Aqui a gente faz um corte e pode fazer uma aplicação, que a gente sempre lembra por causa do nosso tempo. por que as pessoas não podem mudar de sexo? Porque a identidade delas é anterior a ela aparecer no planeta. Ela não decide no meio dela, você não consegue na sua vida você decidir como você dá sentido a ela. Foi aquele que te fez que falou a sua natureza é viver dando glória a mim. Enquanto você não reconhecer isso, você vive, sobrevive, tristemente, no meu planeta respirando o meu oxigênio que ele corta a hora que quiser. Então Deus é amor até nisso, porque suporta gente que não dá glória a ele vivendo. Toda a nossa vida a finalidade de existir foi pensada numa mente criativa anterior à criação, já nasce no chip pronto para ser o que ele mandou ser. Então estamos aqui no façamos, Deus teve esse conselho à própria vontade, façamos assim. E ele faz do nada. Do nada. Então ele não precisou de matéria pré-existente para criar tudo, ele faz do nada. Ao criar todas as coisas, ele cria a mim e a vocês. Nesse conselho da própria vontade, ele diz façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então a criatividade está no cerne do cristianismo. Estou tentando provar para vocês que a doutrina da criação tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E prova que a única religião que presta para tudo que está existindo nesse planeta de criativo e criatividade. Mesmo de quem não é de Jesus. Mesmo de quem não é de Jesus. Não dá glória a ele, mas é ele que derramou todo esse conhecimento. Esse Deus trino, então, ele diz façamos eles à nossa imagem e à nossa semelhança. Um Deus que é criativo em si mesmo, ele cria pelo conselho da própria vontade, façamos a mim e a você. Eu também já falei isso para vocês. o arroz da minha mãe é incomparável. Comi um que bateu na trave essa semana lá em São Paulo visitando os missionários. A irmãzinha Jojo fez um arroz brutal. Brutal. Repeti. Comi puro. Na trave da dona Luz. Na trave. Porque a dona Luz tem um digital, um DNA, que ninguém sabe explicar. Aquele arroz. Aquele eu como duzentas vezes e não canso. Porque tudo que a minha mãezinha faz aparece o jeito dela nas coisas. Ela faz também muita comida. E eu sou filho da Luz. Hoje eu levei uma bronca da Nanda. Fiz cuscuz para as crianças e ovo mexido por um batalhão. E eu só tenho dois filhos pequenos. E sobrou. Ela falou assim, o que é isso aqui, dona Luz? Eu falei, fiz demais, né, meu amor? Foi mal. Porque a dona Luz, generosa, fez um filho que tudo que ela faz deixa o DNA dela, eu cresci vendo aquilo, eu tendo a fazer comida sobrando, coisa sobrando, passado. Tudo muito. Porque é isso. Um Deus que tem uma genética divina nele, ao criar, passa para a criação dele tudo que ele é, tudo que ele faz. Na medida da criação. Meu arroz já mais será o da mamãe, mas quem sabe eu faço um arroz que o Luca e a Nina vão gostar de comer. Então, no limite da criação, eu também sou um ser criativo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Eles são criativos. O que acontece comigo e com vocês? Nós também. Nós também vamos ser criativos. E se você não cria, você é frustrado e frustrada. Quando você cria, você é mais feliz. Nós temos três inimigos. Pecado, mundo e Satanás. O mundo é um deles, pecado é outro e o Satanás é mais um. Eles tentam te convencer para você viver do jeito contra Deus. Por exemplo, a vida de facilidades te faz ligar no iFood e pedir uma comida. E você vai pedindo as coisas e vai comendo comida que não é de verdade. E vai comendo coisa que é transgênica, que é subjetiva, processada, e vai comendo as coisas porque a vida ficou prática. E você tem dinheiro. E o dinheiro vem mais fácil. Você não tem que caçar. À medida que você não faz as coisas, você está entrando num balé do mundo. Estou dizendo que é errado pedir um trem? Não. Mas quando você, e está acontecendo isso, o povo está voltando à produção da própria comida. Os canais de cozinhar estouraram na televisão e na internet. Todo mundo cozinha, até os homens. Era só a dona fulana que fazia lá no canal da Band, esqueci o nome dela. Agora são os homens. Palmeirinha, que fazia lá. Agora é nós, que estamos cozinhando. Por quê? Porque a manufatura de pegar um abóbora, um negócio, e você fazer um boboa de camarão, aquilo ali, você fez, te dá um gozo de alma. O bolo que eu faço, você comprar pronto, as coisas, ou você fazer, há um gozo interno que você que fez. Você que consertou a parte elétrica da sua casa. Foi você que trocou todas as portas. Foi você que aplanou todas as madeiras. Você escolheu a madeira e você que fez. Você quer falar no churrasco que foi você que fez? Porque é da sua natureza criar. Porque quem fez, o papai, mamãe, Deus que fez a gente, fez a gente para a gente criar. é da natureza do homem criar. O cristianismo é a única religião que me faz entender a criatividade. Simples assim. Porque ele nos fez para a gente criar, seja um bolo, seja uma casa, seja uma família. Tudo que é o jeito de Deus a gente quer fazer. Todo mundo tem um anseio, a gente pregou hoje de manhã aqui, de pertencer ou de fazer uma família. Toda menina quer casar, todo homem quer casar, todo homem quer ter filhos. Normalmente, o mundo vai detonando. O pensamento, e aí tem os erros, e tem as impossibilidades também que o pecado fez isso. que ele não pode ter. Mas o natural é você querer criar, construir as coisas. Uma família, uma história. Porque é do meu e do seu DNA fazer isso. E é o autor lá do... O Tolkien é do Senhor dos Anéis? O Tolkien é o autor do Senhor dos Anéis. Ele chamava um termo que nós somos como se fossem subcriadores. Subcriadores. Deus é o criador que cria do nada, e nós somos subcriadores. A gente foi feito para criar. A partir de uma plataforma. só Deus cria do nada e a gente pode criar. Lego. Lego. Quem gosta de Lego? Eu gosto de Lego. Agora que eu tenho filho, eu faço conta que é para ele, mas eu monto o Lego. Com ele. Lego. O Lego são um jogo de peças multicoloridas, encaixáveis, e aquilo ali é uma plataforma. Então, Deus te dá as peças para que você crie a partir das peças. Do nada, não dá. Faz uma rosa para mim. Não, não é desenhar, não. Estou falando uma rosa. faz. Não dá. Deus fez do nada. O que eu posso fazer? Uma rosa de Lego. Um desenho de uma rosa. Uma rosa de papel. Subcriadores. Subcriação. Nós somos criativos por causa da nossa religião. O cristianismo nos faz criadores a partir de uma plataforma de tudo que existe. Eu posso transformar e manufaturar e criar coisas. Tem um autor que escreveu um livro, só tem em inglês, que chama O Escândalo da Mente Evangélica. O Escândalo da Mente Evangélica. E eu, me chamou a atenção e eu separei aqui parte desse texto quando eu ouvi esse pastor Tim Keller comentando desse livro. Diz assim, prestem atenção. Aquele que fez o mundo natural, as coisas que existem, tornou possível o surgimento da ciência que a cada dia descobre mais do mundo natural. Então, aquele que fez as coisas naturais deixou a plataforma para que ciência surgisse no meio da humanidade e a ciência estuda astros, coisas, águas, moléculas e, a partir disso, prova e descobre mais coisas da própria criação, da própria natureza, do mundo natural. Aquele que fez os seres humanos e fez homem e mulher e fez mais de um, falou para crescer e multiplicar, então mais famílias e foi crescendo, esse pessoal precisa se organizar, agora caça para um, vai caçar para lá, pega esse rebanho, cria para lá. Então, essa acomodação, Deus que fez os seres humanos e as milhares de interações entre os seres humanos tornou possível o surgimento da política, que é como a gente negocia, da economia, como que eu pago esse carneiro por esse bezerro, fica com esse camelo, me dá isso aqui, isso aqui, por isso aqui, as relações humanas de business, de negócio, de interação, seja política, seja social, seja econômica, só existem por causa da plataforma que Deus criou, toda a humanidade, mais de um, mais de uma família, para crescer e multiplicar, logo, nós somos criativos porque ele fez. Aquele que fez a revelação natural, voltando para o natural, mas eu estou falando da beleza estética, coisas belas, estéticas, e a revelação especial, as escrituras, a partir disso, que é uma história contada com começo e fim nas escrituras, criou todas as coisas, olha os tipos de plantas que nós temos aqui, sempre que eu leciono aqui com vocês, me chama a atenção a natureza em geral, mas a gente tem essa pequena natureza ali, folhas diferentes, alturas diferentes, tipos diferentes, texturas diferentes, folhas, estou falando do universo aqui, da botânica, das folhas. Aquele que criou todas essas coisas, esteticamente belas, deixou uma plataforma para que todo artista criasse obra de arte, toda pintura, tudo que foi feito é a partir de uma plataforma existente, histórias, porque ele deixou uma história especial, há uma história com começo, meio e fim, que traz sentido a minha e sua vida, de criação, de queda, a solução, redenção, e um dia haverá a perfeição, por causa dessa história contada em 300 histórias na Bíblia, que foram contadas antes do próprio surgimento da Escritura, essa história, ela é plataforma para todas as outras histórias que são contadas, livros de literatura, histórias, cinema, se não vejamos, se a gente pega duas coisas esdrúxulas, o Avatar e o Senhor dos Anéis, Avatar, um planeta imaginário com seres imaginários, imaginários lá, com uma conversa imaginária, com uma organização imaginária, terras suspensas, dragões ou aves que voam, que servem de cavalo, mas você vê a extrema conexão, sempre tem amor, sempre tem uma batalha, sempre tem um motivo, sempre tem uma ética, sempre tem um meio de locomoção, ora é um dragão, ora é um cavalo, sempre tem uma língua, eles criam um dialeto, mas sempre tem um homem, uma mulher, um casal, sempre tem um filho, sempre tem uma angústia, sempre tem uma alegria, sempre tem um final feliz, vai para o Senhor dos Anéis, um dialeto, um lugar, seres esquisitos, sempre tem, por quê? Porque Deus deixou uma plataforma e nós somos criadores de história e de obras de arte, de coisas belas, por quê? Porque primeiro Deus fez a plataforma para que o criasse, aquele que fez. Aquele que fez os sons, sejam dos ventos, sejam dos mares, sejam dos pássaros, ele tornou possível toda a sinfonia, toda a música, todo o ritmo, todo o batuque, toda a percussão, toda a corda, tudo, porque ele deixou uma plataforma para que a gente criasse isso tudo. Queridos, eu estou falando aquele que fez, aquele que fez, quem é esse? que sustenta tudo, silenciosa e humildemente, sustenta todas as coisas. Deus, Deus, a única religião que comprova a vida como ela é e traz paz para a compreensão e entendimento de alma, sentido para você criar alguma coisa hoje à tarde, para você escrever alguma coisa, ousar e escrever, é o cristianismo. O cristianismo é para isso. o que as pessoas fazem? A partir disso, Deus, então, faz isso, as pessoas não deixam de criar, mas eles fazem ciência contra Deus. Não, design inteligente, não, não tem Deus. Foi uma explosão. É ciência, é criatividade contra o Criador. Não deixou de criar, continua fazendo. Veja a paciência silenciosa desse Deus que sustenta o Dawkins falando tanta bobagem, tanto tempo e tantos outros. Deixa falar, deixa falar. A gente não tem essa longanimidade com quem confronta a gente. Ciência sendo feita contra Deus. Política sendo feita contra a vida. Aborta. Pode. O corpo é meu. Economias contra o povo. Massacra. Faz desse jeito. Todo mundo vivendo com pouco e igual. Obras e livros contra a ética. Não é desse jeito. Não pode isso. Tudo continua sendo feito. Mas agora não para a glória de Deus, mas contra Deus. Sons e músicas não precisa nem falar. Está uma baixaria. As músicas, o negócio é impraticável. Você não pode deixar o rádio falar sozinho nem quando você bota uma música evangélica e outra. Porque é tão feio. Tudo contra Deus. Nós somos criativos. É da mim e da sua natureza criar. Se você não está criando alguma coisa, por isso você fica angustiado. Por isso você fica angustiado. Porque é da mim e da sua natureza criar alguma coisa. Bate um bolo, irmão. Faz um bolo. Faz um suco. Escreve o primeiro livro, a primeira página. Faz a introdução. Começa um projeto novo. Melhora. Porque a gente é feliz quando a gente cria. Porque a gente foi criado para isso. Amém até aqui? Sem perguntas? Amém. Segunda doutrina. Não só da criação, mas também a doutrina da escritura, que foi o que a gente combinou. Então a segunda doutrina que me parece que prova o cristianismo e a criatividade dentro dele. Deus criou então todas as coisas. Mas ele criou também normas e leis. Criou. Pode tudão? Não. Pode não. Tem norma. Tem lei. A gente pode deixar ali os dez mandamentos. Tem toda a escritura. Mas dez mandamentos. E dos dez, fecha em dois. Ele resumiu. Em dois. Amar a Deus e amar o próximo com a ti mesmo. Resumido. Então ele deixou os dez e tal. O que a mente pós-moderna do nosso tempo, Satanás, pecado e o mundo, o mundo, faz a gente crer? Não. Limite não tem nada a ver com criatividade. Não, não tem. Se você está limitando, se tem lei, a mente então não vai explodir para poder criar? Para criar, não tem que ter limite. É sem limite que a criatividade vai aflorar. Será? Será? A gente crê no oposto. Por quê? Porque a palavra assim diz. A gente crê que essas leis e essas normas que não são detalhistas, são abrangentes, elas nos dão folga dentro de uma plataforma para criar. Se eu quero sair dessa plataforma das leis, me parece que essa criatividade, essa criação, ela fica esquisita, ela perde público. Ela não recebe o nosso aplauso. Você não acha bela como a grande massa acharia, que é esse senso estético, moral, que a gente tem. Então, as leis e as regras, elas patrocinam a criatividade? Essa eu creio que é a tese de Deus. Então, a segunda doutrina que advoga a criatividade é a doutrina das escrituras, como normas e leis. Por quê? A gente pode tentar dar um exemplo. Porque fica vago quando fica falando, me perdoe por isso. Então, vamos tentar dar um exemplo. Eu não sou músico, mas tem os meninos que são músicos. Eles tocam guitarra. Então, a guitarra, ele está tocando aqui no compasso, no ritmo da música que ele está cantando. guitarra e toda a banda. Eles estão tocando. De repente, o que acontece eventualmente em algumas músicas? Fica uma música de fundo, entra o guitarrista e ele faz o quê? Um solo de guitarra. A gente tem os nossos aqui e fazem pouco, porque a gente fica com medo de fazer isso dentro de igreja. Mas eles fazem um solo de guitarra. Dentro do solo de guitarra, ele começa a passear por notas, fazendo um som ali fora do compasso normal, mas dentro de um campo harmônico. Pode tocar qualquer coisa no solo de guitarra? Não. Me parece que dentro das notas e da combinação do refrão repetitivo, das notas que estavam recorrendo ali, ele tira... Eu não entendo disso, estou tentando dar exemplo. Ele tira, então, uma criatividade, mas dentro de um campo harmônico. Ele usa um conjunto de notas. Ele não dá conta de criar uma nota fora das notas. Então, há um limite às notas musicais. Não tem como parir outra nota. não tem. Então, tem normas, tem limite. Não tem jeito. Essa angústia de querer não ter limite, então pula do planeta. Vai do seu jeito. Há limites, há gravidade, há um planeta para viver, há um tanto de dinheiro para você viver. São os limites, as regras. Elas patrocinam a criatividade. É quando não tem tanto recurso que alguém, pela pressão das regras e das normas, ele cria uma coisa nova, com poucos recursos. Dá para fazer teto com caixa tetrapaque. Pega, ao invés de telhas, as caixas tetrapaque do leite e dá para fazer um teto porque elas são térmicas, elas são isolantes, vai fazer. Então, as normas e as leis, elas patrocinam a criatividade, mas dentro de um campo harmônico, dentro dos limites. A música faz isso. Tem estrutura, tem ritmo e faz isso. E todo mundo nota, mesmo que não é da área. Estou falando de solo de guitarra. Eu não sou da área. Mas lá em casa, por exemplo, eu sou crente. E o crente louva. E quando eu louvo, os meus filhos pedem para eu calar a boca. E eu vou ficar bravo? Não vou, porque eu sou desafinado. Tem música até para os desafinados da MPB. Mas eu sou desafinado. Eu não dou conta, irmão. Eu não dou conta e não tenho paciência de fazer aula também. Então, assim, a Nandinha fala, inimigo do tom. E aí as crianças, que são super espontâneas, falam, não, papai, deixa só o cantor cantar. Porque eu sou desafinado. O que é isso que moldou ou modulou o ouvido do Luca? O senso estético. Há um campo ali que a gente sabe mesmo para quem é de fora. Eu não sou da área, mas a gente sabe que não está tudo bem. Era meu sonho. Cheguei a comprar um ukulele e dei para quem toca porque não teve jeito. O negócio é feio. Então, a liberdade, o limite, as normas, elas patrocinam esse crescimento. O potencial de um trem, queridos, um trem, um trem, piuí, tic tac, em Minas, um trem, pode ser qualquer coisa. Então, nós somos Brasília, aqui, um trem, tic tac, o potencial de ser de um trem são os trilhos. Tira o trilho para o trem ser livre. Vai, trenzão. Passeia pelos prados, pelas montanhas. Desastre de trem. É no trilho que ele tem a explosão da vocação dele. Então, eu e você, existem algumas normas que dentro delas, elas patrocinam a criatividade. É por causa delas que a gente é criativo e pode ser tudo que a gente é. Não ter normas, não nos deixaria criativos assim. As normas ajudam isso. Aí, você tem que respeitar esses limites. Quem vai tocar um baixo, o limite dele são as cordas mais graves. Você vai tirar do baixo aquilo. Do saxofone, você vai tirar o que ele pode dar. Da guitarra, você tira o que ele pode dar. Da gaita, da sua voz, você tira o que ela pode dar. São os limites. Eles patrocinam essa criatividade. E aí, a gente vai. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Acorda aí. Então, a gente vai não só da doutrina da criação, a doutrina das escrituras. A gente vai para a última parte agora. A doutrina da salvação pela graça. E aí, vamos ver se eu dou conta de me fazer entender para vocês aqui. Porque o cristianismo tem tudo a ver com criatividade. E essa é a última prova. A gente viu que Deus cria todas as coisas. E da natureza dele, a gente passa a ser criativo. A gente viu que Deus nos deixa normas. Então, os trilhos, eles são trilhos e não algemas. Eles patrocinam a nossa criatividade. E aqui, agora, a gente tenta falar sobre essa salvação, a doutrina da salvação pela graça. Vocês sabem um pouco sobre o islamismo? Alguma coisa? Só que é homem bomba. É o que a gente sabe. Não é verdade isso. Então, o povo islâmico da religião muçulmana, eles têm muitas regras. Detalhadas. Então, eles têm dietas alimentares, dietas estéticas. Você dificilmente vai ver um muçulmano expondo parte do corpo dele. Os homens estão de bata. Normalmente, das cores claras. Homens de batas brancas. Foi o Oriente Médio. É homem de bata branca e mulher de burca preta. É o que tem. E eles dão um jeito de diferenciar por coisas que a gente ainda não consegue interpretar. Uma botadura, um negócio, um tecido. Você não percebe. Ou a bolsa. As mulheres abotam a bolsa. A bolsa é que fala se é rico ou pobre. Mas, então, tem essa coisa estética. E se alguém se converte ao islamismo, ele passa a usar, então, as batas. Então, são as regras. Outra coisa. Não pode comer porco. Lembra? Nandinha. Eu e a Nandinha moramos em Washington. Ela fazia um curso em que tinha um rapaz do mundo árabe, do Oriente Médio. Foi criando amizade. Aí a Nandinha falou alguma coisa sobre o bacon. Eles não podem comer porco. Aí a Nandinha falou alguma coisa sobre o bacon. Ele falou assim, ah, mas bacon nem é gostoso assim, né? Ela começou a rir e falou, é. E tudo com bacon fica bom. Pedra com bacon é bom. Tudo com bacon é parede. Com bacon é bom. Você lambe a parede e deixa lá. Lambe o bacon e deixa a parede. Porque é bom. O porco é muito bom. Esses dias agora eu visitei missionários de São Paulo. E a Jojo, do arroz, ela fez também uma carninha de porco, o pernil. Hoje nós estamos falando de comida aqui, hein? Bom demais. Então veja aqui. Se essas regras, estou falando aqui de regras estéticas, regras alimentares. Nessa religião, o islamismo, que ela tem regras restritivas, muita regras, detalhistas, ela limita a criatividade. Não pode criar roupas extravagantes, e não pode usufruir as delícias, por exemplo, do porco, da carne de porco, que poderia alimentar um país inteiro se soubesse ser criado ali. Acabava com a fome. De alguns lugares. Mas não pode comer. Então, leis demais, detalhistas demais, que escravivam. No cristianismo não é assim. Ame a Deus, amo ao próximo, ao ti mesmo. Leis abrangentes. Normas abrangentes. Então elas não são detalhistas. Se você pega, então, um exemplo de um africano. Vamos supor que um africano, ele é multicolorido, da natureza dele ser multicolorido, e ele se converte ao islamismo. Ele tem que abrir mão daquela criatividade cultural para poder botar uma bata monocromática para poder ser aceito naquela religião. Por quê? Porque aquela obediência é caminho de salvação. A gente está falando da doutrina da salvação pela graça, que é o cristianismo. Mas no islamismo, como é? Cinco orações por dia, usar a roupa certa, não comer o bicho certo, casar do jeito certo, obedecer do jeito certo, ler e decorar o corão no árabe do jeito certo, senão não herda o céu. Então, as regras são restritivas e muito estreitas. ela subjulga a criatividade do africano. Ele não pode ser o africano como ele. Vamos dar um exemplo do africano, por exemplo, que ele tem, para falar do secularismo, estou falando do islamismo, para falar do secularismo. Vamos supor, o africano, de novo, ele tem, no cerne da cultura dele, uma luta contra os espíritos. Para todo africano, o DNA dele, ele sabe que o mundo, ele tem um governo por trás de espíritos, maus e bons. Então, ele faz algumas coisas para tentar administrar, acalmar os maus espíritos e tentar patrocinar os bons. Na verdade, a maioria deles são maus espíritos. Eles tentam só não irar para os maus espíritos para poder atravessar a vida. É da cultura do africano isso. Está no DNA dele crer em espíritos. Vamos dar um salto aqui, não para uma religião com o nome de religião, mas eu creio que é, porque ela divulga um pensamento, que é o secularismo. Então, no secularismo, vamos pensar que o cara é secular e que ele está ele advoga a teoria do início como o Big Bang. Então, se tudo veio por acaso de uma explosão, nem existe essas coisas sobrenatural e transcendental. Isso é boboia de sua cabeça. Não existe. Então, se no secularismo é isso que é verdade, vamos supor que ele está tentando, o cara secular, converter o africano. E o africano vem com aquelas cores, ele bota muitas cores, por exemplo, para afastar espíritos maus que não gostam de coisas coloridas. Ele come certa comida no dia certo porque afastam o espírito que vem trazer doença para o corpo dele naquele dia. Então, a vida dele é encharcada de danças e festas para se livrar desses espíritos maus. Vem o secular e fala, deixa de ser besta. Espírito não existe. Isso aqui, nós somos frutos de uma grande explosão. Mas o que o secularismo fala? Mas é muito legal essas culturas, ele quer preservar as culturas. Então, pode continuar dançando, pode continuar fazendo essa comida, mas perdeu o sentido total. porque eles faziam aquilo por causa dos espíritos. Eles não fazem porque é bonitinho, por causa da cultura, para os outros. Mas o secular, então, ele mata no cerne a criatividade porque ele fala, não precisa, não existe espírito, deixa de ser Zé. Pode, é só viver. Mas faz a dança, porque a gente gosta, usa essas roupas, que é legal esse turbante que vocês usam. Você matou, você subjugou a cultura. Não é verdade. O que o cristianismo faz? Vamos botar a nossa. Por que ela faz? Porque é na nossa. Você explica para o africano que realmente existem espíritos maus. Mas existe um espírito bom. E que essas danças e coisas que eles faziam, na verdade, não atraem, não precisam. Mas veio um, que é filho de um espírito bom, o nome dele é Jesus, que veio e ele mandou em todos os espíritos maus. Todos obedecem esse homem, o Senhor Jesus. Ele passou por certo caminho um dia e mandou todos esses demônios bater em retirada e eles obedeceram. Teve um jovem que estava possuído por esses demônios, ele chega e manda os demônios saírem e os outros tentaram atirar fazendo essas danças e coisas e não conseguiram mais ele. Com uma voz, ele mandou sair e sai. Então agora, já que existe um espírito muito mais forte, bom ou não, ótimo, que subjuga todos os espíritos maus, eu estou abraçando a cultura dele, estou dando moral para a cultura dele, ele já arrepiou de me ouvir. Quem é esse homem? Eu vou te falar, é o Senhor Jesus. Então agora nós vamos cantar. E ele também gosta das suas cores, dos seus louvores, agora para esse espírito bom. Você patrocina a cultura e a criatividade na cultura dele. Pode usar colorido, pode cantar agora, mas canta para o espírito bom, porque ele é louvado quando você faz isso. Você patrocinou a criatividade. Se você vai para outra cultura, como a dos concombras, do Ronaldo Lidori, que a sensualidade está na cana do braço das meninas. Então, como as nossas meninas de minissaia tentam encurtar para mostrar mais a perna ou abaixar o decote, isso na nossa cultura é sensualidade, na cultura africana a cana do braço é sensual. Então as meninas, quando querem se mostrar um pouco mais, sem vergonhinhas, elas dobram mais a manguinha da blusa aqui. Então elas estão sendo mais sensuais. converteu. O que que faz? As grandes regras, não detalhistas, mas abrangentes, pode comer porco, pode usar roupa, pode criar roupa, pode ter algum decote, pode tudo no cristianismo. Pero no mútil. Porque são regras abrangentes. Que é o quê? É prudente você não mostrar o seu corpo à minissaia. A menina convertida vai continuar africana, só que ela baixa a manguinha dela aqui em nome de Jesus. Então você continua deixando a pessoa ser africana, você não faz um africano europeu fake, que é a maioria do que tem aí na Europa. Você vê os caras acomodando a religião, mas aquilo não é de verdade. E eu vejo isso também nos muçulmanos. Você pega um africano lá no meio das tabancas lá, e o cara se converte ao islamismo, que eles estão indo lá dentro de tudo, e bota um cara, não combina com ele, mas ele está escravizado naquela lei, por quê? Porque ele quer cumprir aquelas leis para ser salvo, mas não é por obras. Vem a nossa doutrina e fala que é pela graça. Outra prova de que a nossa religião é a única que patrocina a criatividade e que é real dentro dessa salvação pela graça é a disposição, por exemplo, das religiões. Você já prepararam para atentar a isso? A disposição das religiões no globo terrestre. Onde que estão os muçulmanos? Em grande maioria. No Oriente Médio. Norte da África. Ali, a cabeça da Ásia. Onde eles estão? Ali. E já tem muito tempo que tem islamismo. E eles ficam ali. Onde que estão os budistas? Eles estão ali. Na Ásia. Aquele jeito deles ali. Tem aqui em Brasília. Tem esses caras. Vocês desouviam. Faz tempo, né? Eu comentei com vocês também. Aquela monja. É uma monja, né? É mulher e é monja. Que ela é famosa da entrevista. E aí, eu assisti na entrevista dela. Ela falando que no Brasil não tem como chegar ao nível de monge, que é a evolução espiritual deles, porque o monge não pode trabalhar. Ele tem que ser sustentado pelo rebanho, pelos fiéis ali. E não tem tanto budista aqui para poder bancar tantos monjos. Então, o monge tem que trabalhar e ser monge. O que não rola muito. Então, não dá para ser monge. Que religião é essa? O caminho é você acender, mas não dá para acender porque não tem gente para te sustentar. Ela é um colapso em si mesma. Mas onde estão os budistas? Lá, onde tem muito. E lá sustenta sim. Mas por que não espalha? Os hinduístas. Onde é que eles estão? Estão na Índia. Mas por que não espalha? Porque são religiões opressivas, de muitas leis e detalhistas. Elas não conseguem se espalhar. Eu pergunto para vocês, que é a hora que eu falo, toma distraído. Onde é que estão os cristãos? Em todo lugar. Em todo lugar. Porque pode usar roupa colorida, pode usar roupa preta, pode usar longa, curta, dentro da sensualidade. Você pode fazer qualquer coisa. Eles estão em todos os lugares. É a única religião que patrocina essa criatividade. Não zomba das culturas, mas patrocina as culturas como esse caminho de salvação. Então, não é pelo cumprimento. A última doutrina, que é essa que a gente está meditando, é que você não tem que obedecer regras. Nós temos regras? Temos. Regras, normas e leis. Mas elas são folgadas, abrangentes. Você se acomoda em qualquer cultura para você poder criar. Então, tem a doutrina da criação, que a gente explicou. Ela patrocina a criatividade. A gente tem as leis que direcionam esse senso estético e do moral absoluto para a gente poder criar. E a gente tem a salvação pela graça. Que é o quê? Você não precisa obedecer por 300 leis opressivas para conquistar uma salvação. Como no hinduísmo, no islamismo, no budismo. Você é salvo, você é conquistado. Você não conquista a salvação. Você é conquistado para a salvação. Então, as leis não são as regras, não são um caminho para ser salvo, mas são o resultado. Agora que você é salvo, você obedece as leis para honrar esse Deus que te salvou. E aí, dentro disso, você pode criar. Você pode criar qualquer coisa. Você pode fazer qualquer coisa para a glória desse Deus. Amém? Perguntas? Poucas e fáceis. Sem perguntas? Vamos orar? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Então, você ora, irmão. Grandioso Deus, eterno Pai, nós adoramos o Teu nome e Te louvamos, porque o Senhor se revela a nós, ó Deus, através dos tempos. E a Tua palavra é viva e eficaz. Nós Te louvamos, porque nós podemos aprender, ó Deus, e depreender o significado de tudo aquilo que o Senhor quer dizer a nós, ó Deus, por intermédio da Tua palavra. que a aplicação, ó Deus, em nossas vidas, na lição de hoje, ó Deus, possa ser eficaz, ó Deus, na medida em que a nossa criatividade, pautada na Tua lei, é embasada, ó Pai, nos Teus preceitos. Possa, Deus, nos despertar. Possa evocar em nós, ó Pai, esse desejo, a ânsia de poder, ó Pai, trazer pessoas para próximo de Ti e mostrá-las, ó Deus, que a Tua lei, ó Deus, não é opressora, mas vivificante, libertadora. Que o Senhor venha, ó Deus, nos ensinar para que vidas sejam curadas, libertas e se aproximem do Teu trono de graça. Assim nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém.